Presidente, se for pra discursar, eu também quero discursar. Orientação, presidente. Se for pra discursar, eu também quero discursar. Ou tem limite no tempo ou não tem. Se tiver limite no tempo, eu vou querer falar também. Pode falar, tu nunca fala aqui, Eduardo. Nós sentimos uma volta. Aliás, pra turista na Câmara, que nem o teu pai é turista do Palácio do Bernalto. Bolsonaro na cadeia, é isso aí, bandido.